Criminosos atearam fogo em ônibus e ameaçaram a população em um novo ataque no Rio Grande do Norte, mais uma madrugada de violência. As restrições nos presídios e a intensificação dos confrontos contra as forças de segurança são apontados como possíveis motivações. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende agora, nós convidamos o Coronel Francisco Canindé de Araújo Silva, que é secretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social no Rio Grande do Norte. Secretário, muito obrigado pela gentileza por atender a Jovem Pan. Bom dia, Adriano. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. É uma alegria, é um prazer poder falar para vocês e falar sobre o sistema de segurança pública do Rio Grande do Norte. Secretário, como é que foi a última madrugada? Os atos de violência continuam? Foi uma madrugada mais violenta do que a anterior? E qual o alerta que as autoridades continuam fazendo e com a participação, inclusive, das forças de segurança nacionais? É, nós consideramos a madrugada, essa última madrugada, de menor intensidade em relação à anterior, que foi do período de meia-noite até duas da manhã, onde foi intensificada essas ações dos infratores aqui no Rio Grande do Norte. Mas nessa última madrugada de ontem, nós tivemos menor intensidade. Fizemos ações planejadas com todas as forças de segurança pública e o balanço que nós temos na manhã de hoje é que nós, de ontem, de ontem a ontem, nós já efetuamos prisão de 28 pessoas. Todas essas pessoas foram acusadas de estarem praticando esses atos de vandalismo. E também fizemos apreensão de armas, apreensão de drogas, apreensão de explosivos e apreensão de combustíveis que eles estavam usando para atear fogo em ônibus ou em prédios. Secretário, qual é a orientação neste momento para a população do estado do Rio Grande do Norte, para as principais cidades atacadas, comércios, escolas estão funcionando normalmente? É, nós fizemos um planejamento aqui com as forças de segurança pública do estado, implementamos uma maior extensividade da polícia militar, tivemos o apoio, estamos tendo o apoio da polícia federal, da superintendência local, com a superintendência da polícia rodoviária federal. E da noite de ontem para a madrugada de hoje, nós colocamos efetivo policial em todas as garagens de ônibus da região metropolitana para garantir a saída dos ônibus, para atender a população, os ônibus coletivos, das mesmas formas alternativas. Então, retornou toda a área comercial, a área das escolas, os estudantes e os trabalhadores. Então, nós conseguimos fazer com que voltasse a normalidade. E recebemos ontem à noite, na verdade, na madrugada de ontem, fomos à base aérea, juntamente com a governadora do estado, a professora Fátima Bezerra, recebeu o contingente da Força Nacional. Então, já tem uma parte da Força Nacional que, a partir de hoje pela manhã, já irá trabalhar de forma integrada com os órgãos de segurança pública aqui do Rio Grande do Norte. Secretário, desde o início desses ataques, há uma discussão sobre o que teria provocado o ataque, ou o que vem provocando essa mobilização dos criminosos. Mas tem aqui uma informação que foi divulgada na manhã de hoje. Os ataques no Rio Grande do Norte teriam sido motivados por exigência de regalias para presos. Eles querem televisão, visita íntima. Isso é verdade? Existem investigações, há indícios disso aí. É tanto que a Polícia Judiciária com o Ministério Público pleiteou junto à Justiça Federal a transferência de um dos líderes da organização criminosa. Onde foi feita a transferência, ele já saiu aqui do presídio de Alcaçuz, foi para um presídio federal, ficou isolado completamente, sem receber, inclusive, visita, que estava tendo visita aqui. E hoje, pela manhã, a Polícia Civil do Rio Grande do Norte com a Polícia Civil da Paraíba, numa ação no estado da Paraíba, também foi fazer a captura de um líder apontado do que estava ordenando esses ataques. E houve um confronto, lamentavelmente, esse infrator foi socorrido, mas veio a óbito. E esse outro foi transferido. E a motivação pela investigação, os indícios, é que eles querem um afrouxamento na lei de execução penal, coisa que não irá acontecer no Rio Grande do Norte. Dentro do sistema prisional, nós não temos suga e temos o controle do sistema prisional. Inclusive, não há comunicação externa de telefonia, porque o sistema das celas, onde eles ficam dentro dos presídios, não tem energia elétrica para alimentar telefonia celular e tem o sistema de body scan, que é feito a revista de qualquer pessoa que for entrar no presídio para fazer uma visita. Ou seja, não há comunicação da parte do presídio com o mundo externo. Existe um serviço de inteligência, secretário, trabalhando continuamente, especialmente nesse momento, para saber como não se soube dessa articulação toda antes que os atos violentos se dessem? E se houve, por acaso, a participação de agentes de dentro da penitenciária na colaboração para informações, para os ataques? Nós temos duas forças-tarefas no Rio Grande do Norte, da Polícia Federal, coordenada pela Polícia Federal, onde integra policiais civis, policiais militares e policiais penais, sobre a coordenação da Polícia Federal. Essas forças-tarefas, com as ações do GAECO, do Ministério Público, com a inteligência das nossas instituições, detectaram, dois dias antes dessas ações, essa mobilização de ter um ordenamento desses ataques. Então, nós fizemos o planejamento, justamente, para enfrentar esses possíveis ataques. Mas, se nós não tivéssemos feito e nos antecipado a essas ações, nós acreditamos que teria sido de forma maior, a proporção teria sido muito maior. Então, com esse planejamento, esse conhecimento de inteligência, nós implementamos medidas para atenuar esse esforço que aconteceu. Secretário, rapidamente, para fechar, o governo do Rio Grande do Norte gostaria de que penitenciárias federais recebessem presos que estão aí no Estado? É, nós temos, inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, somos o único Estado do Nordeste que tem um presídio federal. Então, esse preso que estava no presídio de Alcaçuz, ele foi retirado ontem à noite e foi transferido para o presídio de Mossoró. E, possivelmente, será transferido para outro presídio federal na unidade da federação. O próprio Ministério Público, com a Polícia Federal e a Polícia Civil, tem investigações, junto com a Polícia Penal aqui, de outros líderes. Então, será feita a proposta, a proposição, junto ao Poder Judiciário, de transferência de novos líderes que se encontram ainda aqui. Coronel Francisco Carindé de Araújo Silva, secretário, mais uma vez, muito obrigado. A Jovem Pan continua acompanhando a situação no Rio Grande do Norte. Bom trabalho. Muito obrigado. Obrigada, senhora.